Era judeu, e no entanto foi morto pelo sacerdote, né? É, o Caifás, Anais Caifás, que tinha, que todo sacerdote, aquela caixa sacerdotal, tinha raiva de Jesus, tinha ciúmes, porque Jesus era muito popular, Jesus sempre andava acompanhado por aquela multidão de pessoas, e curava os enfermos, ressuscitava os mortos, alimentava os famintos, aquela coisa toda. E aquilo despertou muito ódio na alta hierarquia sacerdotal de Jerusalém. Entre eles, Anais Caifás, até Judas Iscariote, Judas Iscariote, era cunhado de Caifás. Era cunhado de Caifás, por isso que eles se confabularam. Judas era muito pobre, né? Era. Ele queria o dinheiro aqui para comprar um cavalo, né? O negócio assim, e aí ele... Então ele se vendeu. Se vendeu por tanta moeda. Se enforcou, porque viu que Jesus foi preso, começou a ser espancado, e ele se desesperou, chegou lá para o sacerdote e falou, eu vendi o inocente, eu vim devolver o dinheiro. Ele disse, não, não é problema teu. Ô, Jová, aí o João XXIII, então, para você foi o maior papa. O maior papa desse filme. O Paulo VI também foi um papa importante. Foi um grande papa, mas não chegou a ser, até a dimensão de um João XXIII, não. O primeiro teve um podificado muito rápido, né? Ele saiu, é uma história muito longa, que eu conto, Renato, o assassinato dele pela máfia italiana e pela loja P2, e também pelo cardeal Paul Cassimi Massincos, que era o Paul Massincos, que era um envolvido com corrupção, porque aí foi a questão do Banco Ambrosiano, juntamente com o Instituto de Obra Religiosa, que era o Instituto, que é o Banco da Igreja, junto com a loja P2. Então, há indícios, realmente, de um assassinato. Há de lá mais dinheiro. Quando ele assumiu, ele fez uma devassa no Banco, afastou o arcebispo Paul Massincos, e aí o cardeal Villê, o cardeal Jean Villot, chegou de santidade. O senhor vá devagarinho, porque o braço da máfia é muito comprido, pode lhe alcançar. É dito e feito. Depois de 30 dias, ele apareceu morto. A irmã Vicenza Tafarel foi servir o café por volta de 5 e meia da manhã, enquanto o encontrou... Isso é abordado no filme O Poder do Chefão 3, né? Exatamente. O episódio 3. Aí, nos anos 80, se você lembra, foi publicado um livro chamado Em Nome de Deus, de David Yallop, onde ele disse que o cardeal Paul Massincos, e também o cardeal Paul Massincos, aliás, o bispo Asselho de Paul Massincos... Eu lembrava que naquele congresso eucarístico, quando o Papa João Paulo II veio... Ele estava, ele passou por mim lá no Castelão, ele era um gigante, todo de preto, ele era um jesuíta, e ele é um gigante, o homem tinha um pé imenso, eu digo, valeu, o que é isso? Ele passou assim por mim... Muito alto, é americano, é americano, é muito perigoso. Paul Massincos. É tanto depois da morte do... Já morreu ele, já morreu. Morreu em 2006, depois da morte do Santo Padre, do assassinato do Papa, houve uma queima de arquivos, muita gente morreu. O João Paulo II, então, sucede, e é o homem que derruba o comunismo. Eu digo aí que ele ficou caladinho, sabia de todas as irregularidades do Banco do Vaticano, o João Paulo... O João Paulo... O João Paulo também, constituído de obra religiosa, mas só que ele ficou calado, chamou o chefe do secretário do Vaticano, da Santa Aliança e do Sodalito e o Piano, que é a sociedade de Pio, e mandou o secretário também fazer a investigação, só que ele não disse que ia punir ninguém, e é por isso que ele ficou com vida. Se ele fala que ia punir os mafiosos, ele estaria também morto, com certeza, né? Vem o Bento, começa a limpeza, né? O Bento começa, só que o Bento, o Bento, por ser um ex-soldado de reto da Segunda Guerra Mundial, e ser muito duro, porque é aquela... Alemão, né? Alemão, aquela linhagem prussiana, muito duro, então ele não queria ceder, não queria fazer nenhum tipo de concessão nessa questão dos dogmas da igreja, como o Papa está fazendo agora o Papa Francisco. E aí, Renato, ele foi obrigado a se afastar, devido também esse negócio do lobby gay, que a pressão foi muito grande na Europa, a questão também do aborto... Mas agora a igreja reafirmou o casamento heterossexual. É, mas na gestão dele, no pontificado dele, ele não recolou, ele não cedeu, por isso que a pressão foi muito grande, ele preferiu bater em retirada, porque a questão do lobby gay na Europa é muito forte, e a igreja... Agora o Papa está sabendo administrar e encontrando uma saída para essa situação, né? Ele é mais maleável, mais flexível, mas o anterior... Ele é saudável, esse Papa Francisco? Teve algumas notícias aí... Mas aqui foi só boatos. Boatos, né? Boatos, realmente ele é saudável, mas ele está sofrendo uma pressão muito grande. É, mas ele é um Papa querido, né? É um Papa muito querido, mas eu tenho muito medo, viu, Renato? Eu temo muito, porque existe ali um conservadorismo muito grande, daquela cúria, tem gente ali... Cúria romana. Tem gente com a cara feia, tem gente com a cara feia, achando que ele está avançando demais, que a igreja não deveria ceder, ele está cedendo. É perigoso, eu me preocupo com ele, muito preocupo. Bom, mais detalhes você vai encontrar aqui no livro, os papas, essas histórias todas estão aqui, o Jeová deu agora, deu só uma pincelada aqui no programa, não dá para contar toda a história, e vocês têm que comprar o livro para conhecerem toda a história. Jeová, para arrematar, o João Paulo desmontou o comunismo, né? Foi. A Leste Europeu. Desmontou o comunismo. Na época dele foi que foram revelados os segredos de Fátima, né? Foi exatamente. Mas parece que tem um segredo que ainda está guardando. Não, tudo revelou uma parte, mas realmente o segredo de Fátima dava exatamente... Tudo que falava no segredo de Fátima batia exatamente com o atentado que ele sofreu com o turco, o merrégo, o teatro e a laca. E ele disse que foi salvo por Nossa Senhora. Inclusive, eu narra aí o encontro que eles tiveram, ele falava bem baixinho no ouvido do Papa. Você narra aqui. Sim, aí o Papa disse, meu filho, quem foi que mandou atirar em mim? Mas não entregou ninguém. Ele não entregou, não. Não entregou nada. Aí foi para a prisão de Rebib, ficou lá. E o Papa perdoou. Hoje ele compra prisão perpétua na Turquia, que ele matou um jornalista turco. Também. Ele era terrorista. Ele tinha muitos crimes na Turquia, então ele foi extraditado para a Turquia. Ele está preso e o Papa João passou. Hoje é santo. É santo. E ele é um assassino, e vai passar o resto da vida na cadeia. Jovan, valeu, muito obrigado. Esse livro sobre Jesus sai no próximo ano. No próximo ano. Sabe uma ideia boa? Uma ideia minha, que de repente você pode pesquisar, a história dos Templários. Tem muita coisa interessante. Os Templários. Os Templários e os Papas. Daí é uma coisa interessante. Eu tenho muita coisa sobre os Templários. Não é muita coisa. Tem muito. Porque os Templários foram a guarda pretoriana de muitos Papas. Muitos Papas. Foi fundada por Hugo de Paiã. De Paiã fundou a Templária em 1118. E depois teve um Papa, e aí o teu livro vai ter que contar isso, se volta contra os Templários e manda executá-los numa noite de 13, numa sexta-feira 13. Aí vem essa história do sexta-feira 13. Exatamente. Foi o Papa Clemente V, que era francês. Ele mandou executar os Templários. E ele disse, ele estava na fogueira, quando o Jacques de Molet disse, ele disse, olha, no próximo ano, isso era 1314, ele disse, no próximo ano, o patife do Papa, ele disse, o patife do Papa, e o patife do rei, que era Felipe IV Belo, da França, os dois se apostaram no espole, toda a riqueza dos Templários, no próximo ano, esses dois patifos vão morrer. Realmente, em 1315, o Papa Clemente morreu, e morreu também o Papa Felipe IV Belo. Dá um belo livro. Os Templários e os Papas. Os Templários e os Papas. Jeová, valeu. Obrigado. Obrigado, Renato. Até amanhã. Como é que está seu filho lá? Está bem. Está indo lá? Não, não vou. Normalmente, as balas estão cruzando. Lá é muito complicado. É complicado. Valeu, Jeová. Obrigado, Renato. Obrigado. Não deixem de ler. Os Papas que Enalteceram a Humanidade, de Pedro a Francisco, com o meu amigo aqui, Jeová Mendes, meu convidado hoje no Questão de Ordem. A gente fica por aqui. O Questão de Ordem volta agora na segunda-feira. Tem aí o feriado, final de semana. A gente volta, aliás, na terça-feira. Até lá. Bom final de semana. Bom feriado. Garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo. Ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural, para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo.